Salve, salve, jovens! Tudo legal? Aqui é o Ants, trazendo mais um vídeo no canal Gaminautas, o canal retrô que atende seus inscritos. E dessa vez, o nosso amigo Gabriel pediu pra nós jogarmos Fatal Fury 2, só que a versão de Super Nintendo, já que foi a versão que ele mais jogou. Mas antes de conferir o vídeo, cara, dá uma chance pra gente, se inscrevam aí no canal, se curtiu o vídeo, dá like no final, compartilhe e sugestões e críticas aqui embaixo. Se quiser algum game, joga aqui embaixo, quem sabe a gente não joga aí pra você, dá uma conferida. Mas como eu falei pra vocês, o Gabriel pediu pra gente jogar Fatal Fury 2, ou Fatal Fury, é a pronúncia que muita gente fala, mas eu vou falar Fatal Fury 2. Uma versão de Super Nintendo, que foi reprogramada pela empresa Takara, em 1994, esse jogo é de 92. E vamos lá, essa aqui é a seleção de personagens, 8 pra você escolher. Vamos de Terry Bogart. E aqui é muito engraçado, porque na verdade a gente vai fazer uma luta espelho. Eu não sei que vocês que jogaram Fatal Fury 2 aí, eu tô jogando numa run aqui, europeia, ou europeu, e ó, tudo que eu faço aqui, ó, teoricamente o computador vai fazer igual. Então essa primeira luta é uma luta espelho. Se eu apertar soco, ele dá soco, se eu apertar chute, se eu faço um comando, ele vai fazer o comando inverso. Então dá pra gente trocar uma ideia aí, enquanto a gente passa aqui o primeiro adversário. Lembrando que Fatal Fury 2 praticamente revolucionou os games de luta. Muita gente achou que Fatal Fury 2 copiou Street Fighter, em alguns quesitos. Mas na verdade Fatal Fury trouxe muitas coisas legais, principalmente os desesperados moves. Ou os especiais, ataques super especiais. E hoje, todo jogo de luta tem um golpe especial desse, né? Se você for ver, até o Street Fighter antes não tinha. E hoje, depois de Fatal Fury 2, esse Street Fighter começou a ter. E vamos lá. Ah, luta espelho. Luta espelho. Como eu falei pra vocês, a distribuidora... Na verdade, a SNK distribuiu o game, só que quem produziu pro Super Nintendo foi a Takara. Uma empresa muito conhecida aí. Ela já também fez Samurai Shodown, Atchofighter, se eu não me engano, o Oji Heroes. Ela faz umas convenções, assim, da SNK pro Super Nintendo. Se eu não me engano, pro Mega Drive também. O foco delas é tentar reproduzir o máximo as versões de arcade. Aí, derrotamos o Terry, sem problema. Só que eu acho que a versão de Mega Drive consegue ser um pouco melhor. Com os sprites maiores, o cenário um pouco mais definido. E vou dar real pra vocês. É a primeira vez que eu jogo Fatal Fury 2. Porque, quando eu tinha meus Super Nintendo, eu sempre optava em jogar Fatal Fury Special. Ou especial, que tinha mais personagens, melhores gráficos, melhores gameplay. Enfim, vamos lá. Quando eu lutar contra o Andy. O cenário da Itália. Por sinal, o cenário da The King of Fighters é o 94. Vamos lá. O Andy é chato. O jogo começa aqui. Fazer esse esqueminha, ó. Sempre é bom fazer, ó. Você faz a magia. E depois vem no socão. Ele ficou tonto. Combinho de dois hits. Esse golpe aqui é chato, do Andy. Toma cuidado. Eita, pô. Olha, sangão que arranca especial. Não vou perder pro Andy ainda. Caramba. E é como eu falei pra vocês. Acertou o ataque especial, às vezes dá uma vira-volta tremenda. Você viu que o Andy tava lá perdendo feio. E, de repente, recuperou. É uma pena que, infelizmente, os controles do Super Nintendo não eram muito precisos. Então, às vezes você fazia o comando... Você achava que seu controle tava ruim. Mas, na verdade, os comandos não eram tão precisos. Olha que o meu controle aqui não é tão ruim. E é difícil você fazer os movimentos do Terry. Vou tentar depois fazer o especial dele, né? Vamos ver se eu consigo. O Andy vacilou. Sempre que possível, faz isso aqui, ó. Deixou tonto, soco forte. Meia lua pra trás, soco fraco. Derrotamos o Andy. Andy que é irmão do Terry. Pra quem não sabe, né? Quem vive na lua, tá? O Terry, enquanto é aquele atípico americano que gosta de basquete, cachorro-quente. O Andy é aquele japonês mais centralizado. Vamos lutar contra o Mario. Mario? Mario, não. Não é o Mario. Parece o Mario, aquela fotinha, né? Mas é o Shang-Chi-Zan. Gordinho. Só pensa em dinheiro. E é um personagem bom de jogar, viu? Nossa, a magia dele é bem chatinha. A dificuldade é bem fácil. Tô jogando no médio, como vocês viram ali nas opções eu mostrando pra vocês ali, né? É bem fácil jogando no médio. Não sei nas outras dificuldades, mas aqui tá fácil. Lógico que qualquer coisa aqui a gente vacilar. Esse gordinho, olha lá. Esse gordinho nocego aqui pulando de barriga. Ele vacilou, a magia dele é... Ah, lembrando também que dá pra trocar de plano também, ó. Você apertando aqui o R, ó. Aí. A gente tem um golpe forte, né? É o L e o... Pra mudar de plano é o R. Lembrando que é configuração de Super Nintendo, viu? E recomendo muito você jogar em Fatal Fury 2. Mas jogue a versão de Arcade ou a de Mega Drive. A de Super Nintendo eu não curti muito não, viu, senhor Gabriel? Estamos jogando aqui pra matar a saudade aí, mas infelizmente eu não curti muito não. A jogabilidade é um pouco travada. A da Fatal Fury Special é um pouquinho mais fluida. E eu tomando um couro do Shang Xin Zhang aqui. Vamos lá. Esse aqui é o esqueminha padrão. Magia. Opa. Nem precisou fazer. Esse ataque aqui, com o pé aqui, ele é meio chatinho. Você tem que fazer meia lua pra trás e pouco pra cima, pra trás. Nem sei explicar esse comando aqui pra vocês. Mas é chato. Mas é um dos melhores golpes do Terra. E vão enfrentar a Mai, né? A Mai, a Musa aí dos games de luta. A Mai. Vamos lá. Mai costuma ser chatinha. Ela gosta de ficar pulando no cenário. Vou fazer o seguinte, viu, senhor Gabriel? Pra derrotar o Krauser, até o final, acho que o vídeo vai aí mais de meia hora aí. Mais de meia hora. Vai ficar longo o vídeo, fica chato. Vou enfrentar os oito primeiros personagens. E se você curtir, a gente tem umas views legais. Se você compartilhar os nossos vídeos, a gente luta contra os quatro bosses. Beleza? E eu tomando um couro da Mai. Quase. Ainda bem que ela não inventou da especial ali. Mais uma vitória. Os cenários até que são bonitos também. Tem bastante movimento. É bem legal. Diferente daquele game que o Eddie pediu. Outro escrito nosso. E pediu o Flash Hiders. Os cenários eram um pouco mais simples. Esses aqui são bem legais. Como eu falei pra vocês, eu tô jogando no emulador. Não tem esse cartucho aqui. Então, me desculpem. E se vocês quiserem ver um vídeo de Fatal Fury Special, deixa nos comentários aí. Ah lá. Esse aqui é o comandinho básico. A Mai vacilou ali. Arremesso também é uma boa arma. Nos games antigos de luto, arremesso arrancava praticamente quase um quarto da energia do adversário. Acho que no Street Fighter 2, acho que quatro arremessos, cinco arremessos matam o adversário. Então, sempre que deixar tonto, ao invés de você inventar, vai lá e arremessa. Tem bônus também. Como eu falei pra vocês, muita gente critica Fatal Fury 2 por fato de copiar. Igual esses lances aqui das bandeirinhas de viajar de país pra país. Os bônus também é muito parecido. Fatal Fury 1 já tinha uma cara mais própria. Fatal Fury 2 tentou seguir Street Fighter. Mas não decidi ser um bom jogo. Essa é a verdade. Eu nem sei se eu vou completar essa pinóia aqui. Tá quebrando pedra. Viajei na Tailândia só pra quebrar pedra. Tá. Tenta aqui quebrar o máximo que puder aqui. Não é que cair igual a... Se cair em cima do Terry, o Terry morre, meu. Tô tentando fazer... Você pode ver que eu tô tentando fazer os movimentos aqui, mas o bicho não sai. Caramba, quantas pedras dessas é pra quebrar. Deu não. Não deu. Vamos lá. Quem é o próximo adversário? Será que é o Joey? Estamos na Tailândia, né? Então... É, é o Joey Higashi. Joey Higashi. Tailandês aí. A gente pegou um avião pra ir pra Tailândia novamente. A gente gasta dinheiro, viu? E o Joey costuma ser chato. É um personagem bem rápido. Ah lá. Tá tendo a dar rasteirinha. Acertou. Vai disputar magia com nós aqui. Vocês podem ver que eu tô tendo uma dificuldade em fazer os movimentos de magia. Power Wave aqui. Tô tendo uma dificuldade imensa aqui. Tomei um Tiger Kick. Tomei aqui o furacãozinho. Ah lá. Especial. Mas até que não foi difícil, não. Você faz meia lua pra frente. X e A. Ah, Joey. Aí. Quase. O problema é pegar o especial, né? E vamos lá. Segundo round. Encosta no canto aqui. É complicado. Olha lá. Metade do sangue já foi. Vamos ficar tonto. Eita. Tenta dar especial aqui. Vai. Ah, olha lá. Metade do sangue do Joey foi embora. Aí. Estamos indo bem. Estamos indo bem. Fez um barulhinho aqui no microfone, mas... Tranquilo. De Jubei agora, hein? Jubei. Grande mestre Jubei. Conhecido como demônio do judô. No jogo. Ele é tipo o mestre Kami aqui do game. Ele... Garanhão. Garanhão. Velhinho, garanhão. E ele é um dos caras mais chatos. Olha o tanto de energia que arranca o golpe dele, mano. Ele joga biscoito na gente, cara. Olha. Também tomou... Tomou uma sequência bonita ali. E não ficou tonto, mas vacilou e tomou arremesso. Agora ficou tonto. Pode vacilar, não. Tem que dar um arremesso ali. Praticamente a energia toda ir embora. Aí. Acertou o biscoito. Olha o sangue que arranca isso. Perdi. Fiquei tonto, mano. Me matou com biscoito. Bom. Vamos tentar passar ele, né? Senão tem que pegar um continue aqui. Fica feio o vídeo, né? Ah, lembrando que dá pra quebrar esses... Esses quadros que estão ali no cenário ali no fundo ali. Dá pra quebrar. Eu não vou, por enquanto, agora. É só KDC a luta aqui na frente. Se você ficar trocando muito de plano... Eles ficam toda hora trocando toda hora. Atrapalha a gameplay. Ah, esse golpe aqui é bom, mas é meio chatinho de fazer. Segurar pra baixo, pra cima... Mas você tem que meio que deslizar de baixo pra cima pra poder fazer esse ataque. É isso aí. Derrotamos o Gilberto. Vamos pra nega agora. Vamos pra nega. Velhos tempos que a gente ganhava ponto, né? As pessoas jogavam nos superamas pra poder fazer pontuação. Bons tempos. Bons tempos. Vamos lá. Apelar aqui na magia. Apela na magia, velho. Aí, come biscoito ainda. Joga biscoito e come biscoito. Vai lá. Que merda. Sem querer provoquei ele aí. Pra provocar, você aperta a mão forte de longe. Apertando duas, três vezes rapidinho. Ah lá, quebrando aqui. Os quadros aqui. Você pode pôr pra baixo, pra cima. Ah lá. Se eu quiser pôr pra cima, vou apertar o botão. Mandou a magia. Mandou ele lá pra cima. Ah, velho. Comendo biscoito. É isso aí. Derrotamos o Jubei. Não foi do jeito legal, não. Apelamos, mas... Tá valendo. E é isso aí, pessoal. Se vocês quiserem ver outros games aí, deixem nos comentários. Games legais aí de luta, de corrida, de aventura, de briga de rua. Deixem nos comentários aí que a gente pode jogar qualquer um aí. Enfrentar o Big Bear. Ele era o Raider de Fatal Fury 1, sabe? É um dos personagens mais fortes, assim, de força física. Ele não é ruim de jogar, não. É um personagem que... Seus golpes simples têm um alcance bastante grande. Tem uns arremessos também que arrancam muita energia. E o especial dele é um dos que arrancam mais energia. É mais fácil, na verdade, de fazer. O comando mais fácil de fazer é o dele. É que ele tá... Tá facinho aqui. Aí, brincar a gente vai dar perfect nele. Conseguimos. Eu acho que falta poucos lutadores. Eu acho que falta só o quê? Mais... Mais um ou dois. Eu acho que falta só mais dois, eu acho. Passando os oito, o vídeo acaba pra não ficar muito longo, ficar muito extenso. E é aquela coisa. Se me ajudarem a ter algumas views no vídeo que a gente tá precisando, a gente volta com esse jogo aqui e vamos até o final, derrotando o Krauser. Ah, ele não vai ser difícil não, viu? Eu achava que ele ia ser mais dor de cabeça. Aí. O golpe é maltrato de fazer. Aí, quando faz, o cara atira. Olha. Os dois se chocou no ar. Olha, agora ele tá querendo equilibrar. Sai, fi. Sai, fi. Sai, fi. Tentei fazer especial, mas saiu ali. Quem é o próximo? É o King. E talvez seja o último. Não sei. Vamos ver. Não tô lembrado. Mas pode ser o último, o King. O King sempre tá presente também nos games da SNK. Bastante legal jogar com ele. É um personagem bem rápido. E bem chato, às vezes, viu? Olha lá. Esse copy de chute dele aí que a gente chamava de facão. Arranca um dano danado e tem um alcance gigante. Sai, fi. Esses tiozinhos que passam de moto aí. Dá pra derrubar eles, mano. Olha, mano. Que isso? Sai, King. Ele tá apelando a magia. Ixi, eu vou morrer, fi. Quer acertar um especial nele. E ele não para de mudar, tá vendo? Não, não, não. Não, não. Foi nem isso que eu fiz, mas tá valendo. Não, não, não. Ah lá. Ele fica mudando toda hora. O que é chato, velho. É especial, fi. Putz. Dobleco. Draw game, né? Quando é assim... Tem quatro rounds, mano. Caso cada um ganhe um round. Mas ele não consegue ir pro golpe especial dele, então… A gente pode chegar. Temos um golpe especial! Temos um golpe especial! Vamos! 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 – O que é isso que o golpe especial dele é indefensável. Se ele fizer ali, se você não souber tirar ele, tudo bem que não é difícil de tirar ele, mas é indefensável o especial dele. – A gente pode trabalhar com o golpe especial dele. E vamos tentar vencer o terceiro round. Já tem quase 20 minutos de vídeo, então se for enfrentar os quatro chefes finais, vai ficar muito grande o vídeo, gente. Então, como o Gabriel só pediu pra gente jogar e relembrar como se joga Fatal Fury 2, tá aí. O vídeo tá aí, Gabriel. Agora, se você nos ajudar, a gente... Vamos tentar trazer aí Krauser, Laurence, Billy e... Eu não lembro o nome do boxeador. Acho que é Axel. Axel Hunk, eu acho o nome dele. Não é nessa ordem que você enfrenta eles, não, mas... É os quatro. Os quatro chefes. Bem estilo Street Fighter. Outra coisa é que copiou Street Fighter. Lembra quando você derrotava os oito, seis... É os oito personagens principais. Depois vinha os quatro chefes. Mesma coisa aqui em Fatal Fury. Derrotamos... Ah, bônus. Deixa eu ver onde vai ser o bônus. Que estágio. Olha, eu acho que o vídeo vai acabar aqui, pessoal, por causa que aqui é o cenário do Billy. E é isso aí, pessoal. Vamos terminar aqui o vídeo. Aqui esse bônus é mais facinho, porque como vocês podem ver, só tem um plano apenas. Então é mais fácil de quebrar essas pedras que caem do nada. Mas deve ser Deus que joga pra tentar acertar o bendito aqui. E, galera, muito obrigado pelo apoio. Gabriel, o vídeo tá aí. Espero que tenham gostado. Fatal Fury 2 relembrou a infância. Galera, dá o like aí. Ajuda o canal aí. A gente pode trazer os quatro chefes pra vocês verem aí. Que é o Laurence, o Axel, o Billy e o Krauser. Não é nessa ordem, mas são esses quatro aí. Outro motivo pra falar que Fatal Fury copiou Street Fighter. Street Fighter você derrotava os oito lutadores. E tinha os quatro chefes pra enfrentar. Mas, sem mais, muito obrigado pelo apoio. Eu agradeço por terem assistido até aqui. Poder dar o like. Agradeço. Muito obrigado e... Joia!